Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, fez uma afirmação extremamente infeliz sobre a população brasileira, racista, discriminatória. O presidente Alberto Fernandes diz que o povo brasileiro, de maneira pejorativa, veio da selva, deputado Ottoni, e que o povo argentino veio dos barcos da Europa. Como se o Brasil, o povo brasileiro fosse inferior, por ter muita gente sim, que tem origem na selva, assim como outras pessoas que, deputado Coronel Crisóstomo, com muito orgulho de ser da selva, de fazer parte desse país, de ter essas raízes, de ter essa origem, assim como a gente tem também povos da Europa, da África, da Ásia, de diversos países ao redor do mundo que formam essa miscigenação que é o Brasil, e não há nenhuma vergonha em se afirmar isso. Vergonha é a gente ter um presidente de uma nação que não sabe respeitar um dos maiores parceiros comerciais da Argentina, que é o Brasil. Um dos principais países, uma das principais ajudas que a Argentina recebe em termos de relação comercial é a brasileira. E o presidente argentino escolhe diminuir a população e as origens brasileiras com um discurso discriminatório, com um discurso extremamente infeliz. É, de fato, inaceitável. E este parlamento deve repudiar com veemência que um chefe de Estado de nação estrangeira diminua a origem dos cidadãos e da população brasileira. Aliás, o presidente Alberto Fernandes tem muito mais para se preocupar do que as origens da população brasileira. De 2012 a 2020, o PIB argentino caiu 15%. A pobreza passou de 26% para 41%. E a inflação foi de nada menos que R$ 1.500. R$ 1.500. R$ 1.500. R$ 1.500 de inflação na nação argentina. Uma das moedas mais desvalorizadas nos últimos tempos. A miséria aumentando, a desigualdade social aumentando, com as políticas socialistas do governo avançando e o presidente argentino, em vez de se preocupar com a situação social, econômica, sanitária do seu país, prefere fazer piada com nação alheia, prefere fazer joguinhos com a origem da população brasileira. Então, fica aqui o meu registro de completo repúdio à fala infeliz do presidente Alberto Fernandes, que deveria se preocupar mais com a situação socioeconômica do seu país, deveria se preocupar mais com a situação de miséria, de pobreza que os argentinos se encontram cada vez mais sob seu governo e menos em atacar seu principal parceiro comercial, que é o Brasil. Tenho muito orgulho de ser brasileiro, tenho muito orgulho de ter nascido nesse país, de ter ascendência japonesa, de também ter ascendência italiana e de ter nesse país tanta diversidade indígena, negra, europeia e de diversos países do mundo, que todos os imigrantes foram muito bem recebidos aqui no Brasil e desenvolveram as suas histórias e as suas trajetórias com muita dignidade e isso deve sempre ser ressaltado. Portanto, acredito, inclusive, que o Ministério das Relações Exteriores deveria lançar a nota de repúdio, assim como este parlamento, a essa afirmação do presidente argentino, que deveria muito mais se preocupar com a miséria e com a destruição da proteção social ao seu povo do que em ataques ao povo brasileiro. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.